Vai começar um minuto com o dodovilar. Porra, nunca acertei assim de primeiro, hein, velho? Primeiro, galera, quero pedir vocês se inscreverem no canal, dêem o like, que é importante pra gente continuar gravando pra vocês, certo? Hoje eu vou falar sobre fotometria e fotometria básica, tá? Você tem fotos super expostas, fotos com a exposição correta e fotos super expostas. E se for mostrar pra vocês aqui, essa foto é uma foto sub-exposta. Uma foto que está mais escura que o normal. Ela deveria estar no tom correto, que é esse daqui. O fotômetro na foto sub-exposta, ela fica no lado negativo. E a foto super exposta vai pro lado positivo. A maneira de fotografar correta é essa, o fotômetro aqui, ó, pá, no zero, entendeu? Agora sim, isso varia, tem que analisar a foto. E aí tem os macetezinhos que a gente vai passar nos próprios vídeos, tá? Se inscrevam aqui embaixo. Valeu, galera, até mais. Muito.